Vamos lá, guys, entrei aqui na conta do inscrito, ele tá zerado, zero, zero, padrão. Vou depositar agora aqui na conta dele, usando o cupom 1REI, que dá 40% de bônus no depósito, valor de 150 dólares. O cupom 1REI vai fazer com que esses 150 dólares dele vire 210 dólares, adicionar fundos à conta. Lembrando também que tem um sorteio mensal pras pessoas que depositam usando o cupom 1REI, que eu já vou mostrar pra vocês. Entrou os 210 dólares na conta dele. Usando o cupom 1REI, ele participa do sorteio mensal de 14 facas Tiger Tooth no valor total de 37 mil reais. Vão ser 14 vencedores diferentes. Depois é só ele vir aqui e preencher esse formulário que o link tá aí pra vocês, tá bom? Vamos lá, guys. Vamos dar uma olhada no inventário dele antes. Ele não tem muita coisa. Vamos tentar uma faquinha legal pra ele. Uma faquinha case hard, Nelly. Uma flip. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai meter 3 tiros de 1% e depois a gente esculhamba. Bora lá. Primeiro tiro, deu ruim. Segundo tiro, deu ruim de novo. 3 tiros, vamos. Deu ruim de novo. Agora a gente chega aqui e coloca 25%. E bora, Bill! Mais um. Aí, porra! Tá lá! Tá lá a faquinha pra ele, clã! Tá lá! Aqui o Proveble Fair. Depositamos 150 dólares pra ele. Entrou 210 por causa do cupom 1REI. E a gente ganhou uma faca pra ele que vale 165. E ainda tem 77 dólares de saldo. Ai, que delícia, cara! Agora a gente vai em busca de uma luva. E a luva pra combinar com a faca, né? Uma luva case hard, Nelly. Pode ser a mais barata mesmo, só pra ele ficar com uma luva legal. Mesma coisa. Vamos dar 3 tiros de 2%. 1, 2, vamos lá. Terceiro tiro e depois a gente chapa o letra. 3. E caralho! 2% virou uma luva pro inscrito! 2 dólares virou uma luva. Eu tô falando é csgol.net, papito. csgol.net, cupom 1REI. 40% de bônus. 40% de bônus cupom 1REI. Ele já ganhou faca, ele já ganhou luva. E vamos que vamos que agora a gente vai em busca do quê? Ai, meu Deus do céu! Que coisa linda! Olha esse provébile fair, mano. Uma AK pra ele agora. Uma AK 47. Porra, uma case hard, Nelly. Será que rola? Será que rola essa de 105 dólares só pra tipo... Vamos lá, um tiro. Segundo tiro. Tá, terceiro tiro. Tá, agora a gente chapuleta. 25%. 40 dólares. 40 dólares. Ferra! Ganhamos também! Porra! Vamos! Vamos! 150 dólar virou. Uma faca, uma luva, uma AK. Mano do céu! Esqueça tudo! Mano, a faca dele vale 1.000 reais. A luva vai valer mais o quê? Mais uns 400 reais. 300, 400 reais. Mano, a gente pegou tudo isso com 150 dólares. 150 dólares. Aqui, ó, 360 reais, mais 1.000 reais, mais AK que vai valer mais de 500 reais, velho. 150 dólares usando o cupom 1REI. Cupom 1REI! É o cupom do Profit, papito. Vamos! Quem ainda tem 25 dólares na conta do inscrito? Qual outra case hard de skin tem? Tem a 5-7 aqui, ó. Mano, vamos pegar uma de 7 doll. 7 doll. Será que a gente consegue pegar essa daqui também? Agora a gente chapuleta aqui, ó, 25%. 27%. Ih, agora deu ruim. Pelo menos deu ruim que uma esquema é barata, né? Que dá pra gente tentar de novo. Deu ruim de novo. Ai, meu Deus do céu. Não troca. 33%. Agora deu bom. Agora deu bom! Ganhei uma 5-7 pra ele aqui também. Vamos pegar. Já chegou a AK, inclusive. Vamos aceitar a casinha dele aqui também. Veio com os ades... Olha, ainda veio com os adesivos dourados da Spirit, que fica bem bonito. Vale 500 reais a AK. Pegamos a 5-7. Agora falta o quê de Casey Harden? É, só falta a MAC. Pra ele ter, tipo, uma faca, uma... Pegar essa de 13 doll aqui pra ele. Será que vira? Agora na chapuleta. Agora é dele. Agora é dele, porra! Pegamos todas! Todas as Casey Harden. Ó, essa daqui veio testada em cama. Essa conta é bufada. Esse inscrito tá com o cu virado pra lua mesmo, viu? A gente pegou tudo. Tudo, 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 tudo. E chegou aqui também a MAC 10 dele. A MAC 10 dele veio souvenir ainda. Só de sacanagem. Só de sacanagem. A MAC 10 dele vale 60 reais. Vamos fazer o cálculo de quanto que deu tudo isso aqui? Vamos colocar 2 mil reais. A gente depositou 889 reais, mais ou menos. E tiramos em skin pro inscrito isso aqui, ó. Porra, o menino deve tá sorrindo de orelha a orelha nesse exato momento. Vai jogar CS infinito hoje. Parabéns, viu, Chads? Deixa eu ver um negocinho aqui. Porra, ele tá no grupo do saulão até, velho. Ele tá até aqui no grupo meu, velho. Que da hora, olha. God, God, God. Vamos ver as skinzinhas dele lá dentro do jogo, velho. Ó. Esse lado aqui tá meio cinza aqui na ponta, com um douradinho, pá. Esse lado aqui que tá bonito, velho. Um azul consistente no meio. E aponta como? Pra enfiar. Pra enfiar. Ela é enfiadona. Bonita. Não veio Blue Jam? Não tem overpay, mas é uma faca que vale mais de mil reais. Só aproveita. Deixa eu ver aqui agora a luva. A luva que não deve tá muito bonita. Porque é uma luva barata, né? Mas mesmo... Ah, tá bonita, sim. Ó. Dentro do possível tá bem bonita. Quem aí pagaria dois dólares nessa luva? Digita eu. Foi isso que a gente pagou nela. Dez real. Dez reais a gente pegou essa luva. Dez. A AK dele. Hum, tomara que essa AK esteja bonita, velho. Ó. Porra. Caralho, até eu queria ter essa AK, viu? Porra. Olha isso aqui. Tem até um roxo no cano. Olha só, eles usaram maçarico pra fazer. Ó. Dourado. Mano, ficou muito lindo. Tipo, a AK tá tipo com uns detalhes lindos nela. Absurda! Linda. Gostei. E a 5-7? Vamos ver a 5-7 dele. Ó, a 5-7. Mano, essa 5-7 aqui veio com azul. Até que legal aqui. Dá pra tu meter uns adesivos nela que ela fica bem bonita, tá? Aí só essa parte azul vai ficar meio que aparecendo, vai ficar bem bonita. E por último, a MAC, né? Puta que pariu. Aí tu tá com o cu virado pra lua mesmo, irmão. Olha essa MAC-10 que ele ganhou. Caralho! Não tem nem o que falar, né, mano? Não tem nem o que falar, velho. Ele pegou uma AK foda. Uma 5-7 mais ou menos. Uma MAC-10 foda. Uma AK foda. Uma faca legal pra caralho. A luva dentro da possibilidade foda. Aquilo luva e faca não existe faca e luva feia. Todas são foda. E porra! 150 doll. Foi de graça, tá? De graça. Pra pegar essas skins do jeito que elas vieram. Boa, caralho! É louco, mano. Parabéns de coração. Você deve estar muito feliz agora. Aproveita. Cuida dessas skinzinhas aí, que elas são muito lindas. Lembrando, quem quiser entrar aqui no csgo.net, o cupom é o cupom 1REI. Que dá 40% de bônus no depósito. 40%, tá? Além disso, você depositando usando o cupom 1REI, você também participa do sorteio mensal. Este que vale 14 facas Tiger Tooth no valor de 37 mil reais. Vão ser 14 vencedores diferentes. É só você vir aqui, bater uma print que você depositou usando o cupom 1REI. Falar quanto que depositou. Clicar aqui pra participar. Participou. No dia 1º de outubro sai o resultado. E serão 14 felizardos que vão ganhar essas skins aqui fora de série. Então é isso, meus lindosos. De coração, parabéns, viu? E esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, se achou insano, deixa aquele like pra fortalecer. Se você quiser participar dessas brincadeiras que eu deposito na conta de inscritos, vem pra Twitch, twitch.tv barra saulo. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.